Música Música Tem muitas vezes que eu nem sei tentar falar o que eu enchei De coisas que eu já vi, mas eu nem te avisei Daquela vez que eu me mudei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero te amanhecer Pra que a gente vai fazer Não importa mais, não tem como voltar Não vou mais me voltar Qualquer coisa mais E sobre a gente Não pode se entender Daqui a pouco é tarde De mais Mas se sair Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você